Eu sou Elisa Portela, sou psicóloga e coach, trabalho com desenvolvimento de pessoas há 9 anos e há 6 anos eu trabalho com gestão de pessoas dentro e fora de fazendas. E nesse vídeo eu vou te mostrar como uma liderança e uma gestão de pessoas bem feita pode impactar o teu trabalho e influenciar positivamente no teu negócio. A gestão de pessoas em fazendas é uma etapa fundamental do processo produtivo e tem total relação com o sucesso de qualquer iniciativa dentro do agronegócio. A gente vem passando por uma série de transformações no agro. Os processos cada vez estão mais profissionais e a gestão de pessoas não poderia ficar fora dessa. Então hoje não é mais o suficiente tu ter conhecimento técnico na tua área de atuação. Tu tem que entender de gente, tu tem que te desenvolver como pessoa, como líder. Porque isso sim vai fazer você trazer melhores resultados pra tua equipe e pro teu negócio. Não existe outra forma da gente se desenvolver como pessoas sem antes a gente olhar pra dentro, olhar pra nós, sabemos quem a gente é e o que que importa pra gente. Porque ser líder é muito mais do que coordenar pessoas. Ser líder é inspirar, é motivar, é engajar. Porque uma equipe motivada e engajada consegue trazer resultados muito melhores e além disso trabalha com propósito, trabalha feliz. Mas pra isso, tu precisa estar motivado. Tu precisa entender qual que é o teu propósito e como que tu vai envolver as pessoas nesse processo. Olhar pra dentro e começar um processo de desenvolvimento pessoal é um caminho sem voltas. Porque quando a gente começa a movimentar essas coisas dentro da gente, a gente começa a se transformar. E nesse processo de transformação, o nosso entorno também muda, também tem consequências. Foi pensando nisso que a gente criou o CiaMais. Sabe? A gente quer participar desse processo. Nós queremos ser os guias de vocês nessa jornada de transformação. Pra que assim a gente consiga trazer uma liderança diferente. E assim a gente consiga transformar a gestão de pessoas dentro do agro. Quer participar dessa transformação junto com a gente? Então te inscreve aqui nesse formulário e garante a tua vaga no nosso evento.